Olá, hoje vamos conversar sobre os camelos, sobre a simbologia e as representações arquetípicas associadas a estes animais. Bem, existem três espécies de camelos. A primeira delas é o dromedário, que possui somente uma corcova. Ele é uma espécie hoje totalmente domesticada, não existe mais essa espécie na natureza. E ele é muito utilizado para carga, também para movimentação nos desertos. Todos eles são animais muito resistentes, como nós vamos ver. O nome camelo, ele vem ou do hebraico ou do fenício, a raiz desse nome. Depois ele passou para o grego, camelos. E significa justamente suportar, carregar. Então, a gente vai ver que essa singularidade dele, de ser muito resistente e de carregar fardos muito grandes por grandes distâncias, vai estar ligada nessa simbologia toda aqui e nos mitos que a gente vai comentar aqui. Outra espécie também domesticada, que já não existe mais na natureza, em seu estado selvagem, é o camelo bactriano. Este é o camelo que tem duas corcovas, ele é mais dócil do que o dromedário. Existe ainda uma espécie de camelo selvagem, que é justamente chamado dessa forma, camelo selvagem, que está muito ameaçado de extinção. Existe uma população muito pequena, de mais ou menos mil indivíduos apenas no mundo, que habita os desertos da Mongólia e da China em reservas naturais. Para começarmos a falar sobre a grande resistência desses animais, porque resistência vai ser uma palavra que vai estar ligada a ele sempre, vamos falar da água, como esse animal consegue viver em um ambiente tão seco assim, tão difícil assim de se viver. Para começar, os rins e os intestinos desses animais, eles são muito adaptados para reter o máximo de água possível. Eles vão andar por esses desertos, às vezes muitos quilômetros, até encontrar uma fonte de água, um oásis natural. Podem beber até 200 litros de uma vez só. Se nós fizéssemos isso, não ia dar certo. Por quê? Aliás, ele é o único mamífero que consegue fazer isso. Essas três espécies de camelos são os únicos que conseguem fazer isso. Porque as nossas células, agora lembrando aí das aulas de biologia, as nossas células são capazes de fazer osmose, certo? Elas têm uma camada semipermeável e a água penetra ali por essa camada. E, vamos dizer assim, penetra uma certa quantidade de água nessas células. Se penetrar água demais nessas células, ela vai explodir. Os glóbulos vermelhos dos camelos, eles suportam ser aumentados em até 250%. Então, isso quer dizer que eles aguentam uma variação de pressão osmótica muito grande. Por isso, eles podem beber toda essa água de uma vez. E outra coisa também é que os nossos glóbulos vermelhos, eles são redondinhos. Os dos camelos são ovais. Esse formato permite com que o sangue dele flua melhor em estados de desidratação. Então, ele é o único mamífero que tem essa adaptação. E ele vai, então, manter essa quantidade de água dentro do corpo dele o máximo que ele conseguir. Se ele não conseguir, mesmo assim, ele consegue entrar em um estado de desidratação de mais ou menos 25% do seu corpo e ainda está vivo e ainda está tudo bem. Isso é uma loucura para nós, para os outros mamíferos do mundo. Isso é algo realmente muito impossível para que a gente faça. Mas esses animais conseguem fazer isso. Eles estão totalmente adaptados a um ambiente muito inóspito. Eu já falei aqui de animais que vivem em ambientes bastante inóspitos, como, por exemplo, o urso polar ou o pinguim. E o camelo é um deles. Só que o camelo vai ser um animal do fogo, enquanto esses outros animais eram animais da água. Então, nós vamos ver essa figura ligada ao elemento fogo, ao calor e à falta de calor. Porque os desertos à noite ficam muito gelados. Então, o camelo vai lidar com essa questão da luz, do aquecimento, das temperaturas extremas e ele vai se manter, da secura, e ele vai se manter estável. Isso, metaforicamente falando, fica bastante claro o que significa. Ele vem trazer, então, para nós esse exemplo de estarmos em situações extremas e conseguir lidar com isso como? Com uma regulação interna, que nós vamos entender aqui como uma regulação emocional interna, em termos metafóricos. Outras adaptações que esses animais incríveis têm para poder sobreviver no deserto, por exemplo, são só as patas, que são bastante planas e possuem só dois dedos. Então, isso impede com que eles afundem nas areias. Os cílios deles, que são, assim, de dar inveja para o restante da natureza, né? Talvez menos para os girafos, que também têm cílios lindos. Mas os cílios desses animais, eles têm uma camada dupla. Eles são muito espessos e muito longos, porque quando acontece uma tempestade no deserto, ainda tem isso, né? Já não bastasse esse clima ser terrível, ainda tem tempestades ali de areia. Ele fecha bem, ele veda os olhos dos camelos. E ele tem uma segunda camada de cílios que ela se move lateralmente, funcionando como uma vassourinha que vai tirando as areias dali de dentro. As narinas deles também se fecham completamente durante uma tempestade de areia. E as narinas, além de tudo, são especializadas, né? Elas têm um ritmo... Ele tem um ritmo respiratório diferente. Então, as narinas, elas conseguem quase que reabsorver grande parte da umidade do ar que ele está colocando para fora. Agora, falando sobre as corcovas, né? Talvez vocês tenham ouvido isso. Eu ouvi também isso quando eu era criança. De que o camelo guardaria água nessas corcovas. Isso não é verdade, tá? O que o camelo guarda nas corcovas é gordura. É um estoque de gordura. Ou seja, um estoque calórico. E por que ele não guarda na barriga, né? Como nós, por exemplo, né? Por que ele tem uma corcova e a gordura vai toda lá pra cima? Porque se ele guardasse na barriga, isso ia ficar muito difícil pra ele fazer com que o corpo dele se autorregulasse pra que ele se sentisse bem. Ele ia ficar muito quente, porque gordura é quente, né? Lembra lá do urso polar? Como ele é gordinho, como ele acumula gordura, porque essa gordura protege ele do frio? Então, o camelo precisa de gordura, porque ele tá passando por situações extremas, né? Ele não pode, ele vai ficar dias sem comer, ele vai ficar dias sem água. Então, ele precisa ter gordura. Só que se ele tiver uma gordura grudada no corpo todo, ele vai ficar muito quente e ele vai acabar morrendo. Porque apesar dele suportar altíssimas temperaturas, chega uma hora que nem o camelo aguenta, né? Então, o que a natureza muito inteligentemente fez? Colocou essa quantidade de gordura nas costas. Por quê? Porque ali vai ser muito mais fácil do camelo regular a sua temperatura. Aquela gordura é como se ela estivesse quase que destacada do corpo dele. Ela não tá envolvendo o corpo dele inteiro, como se fosse um cobertor. Um dromedário, ele pode caminhar cerca de 30 quilômetros por dia, ficar mais ou menos de 5 a 7 dias sem comer ou comendo muito pouco e ainda assim carregar uma carga de cerca de 200 quilos. Que bicho faz isso, né, gente? Ele tá provando que a resistência existe na natureza. Os camelos, eles podem comer qualquer coisa praticamente, porque no deserto ele tem que comer o que tá ali, né? Claro que se ele puder escolher, ele vai escolher as suculentas, porque são plantas que além de tudo tem bastante água dentro. Mas não tendo a suculenta, ele vai comer a planta seca mesmo. Ele é capaz de comer cacto com uns espinhos deste tamanho e ele mastiga esses espinhos e engole. Esse animal, ele é assim, ele põe a palavra resiliência no chinelo. Ele é realmente um cara que é destemido e que não tem tempo ruim pra ele. Se tiver um negócio espinhento, ele vai engolir. Ele tem todo um mecanismo na garganta e na mastigação que faz que quando ele come uma planta espinhenta, ele dá um jeito ali pro espinho entrar dentro do estômago dele na vertical e não na horizontal, né? Porque se ele entrasse na horizontal, ia machucar ele, ele ia morrer, né? Ia perfurar aqui. Mas não é o que acontece. E pra colocar a gente ainda mais no chinelo, com qualquer coisa que a gente ache que a gente pode fazer, que dê-lhe a palavra resiliência ou resistência, ele ainda, se não tiver o que comer, ele vai lá e come uma corda, ele come um telhado de palha, ele come um cesto de palha, enfim. Nada para esse bicho. A domesticação dos camelos e dos dromedários teria se dado mais ou menos há 6 mil ou 4 mil anos atrás. A região onde isso ocorreu ainda está em debate científico. Alguns dizem que pode ter sido no Cazaquistão, na Mongólia, no Turquimequistão ou no Irã. Mas, enfim, nessa região, de um modo geral, né? Teriam, então, as evidências mais antigas dessas domesticações. E com o tempo, estes grupos domesticados foram introduzidos na região da Mesopotâmia. E mais ou menos em mil antes de Cristo, grupos de camelos domesticados já eram vistos no nordeste da África e teriam entrado ali via Sinai. É claro que estes animais facilitaram muito a vida dessas pessoas porque, por sua grande resistência, não precisar de muita água, conseguir andar tanto tempo, ele facilitou muito os transportes e o comércio ali, né? E como nós, seres humanos, não somos um povo muito legalzinho, né? É claro que o ser humano já olhou para o camelo, assim como ele também olhou para o cavalo e falou vou usar você para a guerra, não é mesmo? E claro que isso aconteceu, então, começaram tanto a serem formadas dessas épocas longínuas as grandes caravanas de camelos para comércio, o que foi algo que promoveu muitas trocas culturais, uma riqueza muito grande de ideias e de materiais e de novos modos de ver o mundo foi devido a esses animais. Nós devemos muito a eles, tá? Trocas científicas, trocas importantíssimas ocorreram porque as pessoas puderam sair de um lugar muito distante, atravessar um deserto e ir para outro lugar muito distante. Mas, como eu disse, infelizmente, também grandes guerras foram promovidas pelo uso dos homens, né? Infelizmente, destes animais, por eles serem extremamente resistentes. É claro que, como o tempo, né? Grandes impérios ficaram também muito interessados nos camelos, como, por exemplo, o Império Romano, né? O Império Romano chegou a ter os dromedari, né? Que era a sua liga de camelos utilizados para a guerra, por exemplo. Essa expansão do uso do camelo, ela continuou. Ao longo da Idade Média, nós vemos as grandes caravanas também de camelos, né? A rota da seda, grandes rotas, rotas das especiarias, né? Tantas trocas importantes que continuaram, então, a serem feitas, né? Durante a Idade Média, por causa dos camelos, né? Os cavalos são incríveis e são muito também responsáveis por essa grande troca cultural que nós fomos capazes de fazer durante tantos séculos. Mas os camelos são muito mais resistentes do que os cavalos, né? Cada um tem uma especialidade, vamos dizer assim. E, claro, para atravessar regiões desérticas, né? Para ir até a China, para ir até a Mongólia e depois para a Europa novamente e para o Mediterrâneo e para a África. Claro que os camelos, eles tinham mais essa vocação, né? Então, um animal extremamente importante para a nossa história como seres humanos, nós não seríamos os mesmos sem os cavalos e sem os camelos. Essa questão dos camelos serem levados para diferentes lugares, ela ultrapassou a Idade Média, mas ela teve seu boom ali na Idade Média nessas regiões que não são ali do Oriente Médio e do Norte da África, né? Porque nessas regiões, claro, até hoje, ele é importantíssimo para essas culturas. Qualquer viagem que você faça para esses lugares, você vai ver as populações locais utilizando os camelos no seu dia a dia, certo? Porque é muito mais barato, inclusive, utilizar um camelo para essas populações do que um transporte e porque é extremamente difícil, mesmo que você tenha um carro 4x4 maravilhoso, você ultrapassar um deserto, porque não vai ter gasolina, né? Porque o seu motor vai esquentar, enfim, milhares de coisas e com o camelo, o camelo aguenta, né? O camelo é uma, vamos dizer assim, ele tem uma máquina corporal perfeita para isso, né? E nenhum humano ainda conseguiu fazer uma máquina igual. Falando agora sobre os mitos e lendas associados ao camelo, nós temos como uma das mais antigas manifestações simbólicas associadas a esse animal, deuses que eram venerados na cidade de Palmyra. A cidade de Palmyra era uma cidade que foi fundada no Neolítico, ela estaria hoje na região que conhecemos como província de Homs, na Síria, e ela foi sempre conhecida durante sua história por ser passagem de grandes caravanas que cruzavam o deserto sírio, trazendo então essas inovações, essas ideias, essas trocas importantes, né? Que fizeram crescer muito essa cidade e que, claro, chamou com o tempo muita atenção dos romanos, né? Por ser um posto de trocas tão importante e então os romanos também cuidaram de dominar essa cidade, né? Mais pra frente em sua história. E nessa mitologia dessa cidade de Palmyra, haviam dois deuses chamado Aziz ou Azizo e Arsu, que andavam sempre juntos e andavam em camelos. Então, Azizo era conhecido como a estrela da manhã, né? Então, a primeira coisa que se via antes do levantar do sol era Aziz, ele, então, trazia o sol para as pessoas, né? Claro, montado num camelo, que é um animal do fogo, portanto, um animal que vai trazer esse fogo, certo? Para as pessoas, essa iluminação, esse calor, que pode ser devastador, mas que também é muito necessário para que as plantas poucas que existam vivam, né? E Azizo, o Azizo era relacionado ao planeta Marte, também o planeta da guerra, da força do fogo, do vermelho. E, por isso, era associado, então, ao deus Marte dos romanos, né? Ou ao deus Ares dos gregos, que é o deus da guerra, que tem todo esse poder bélico, esse poder de fogo. E Arsu, né? Que era tido como seu irmão, também montava um camelo e era a personificação da estrela da noite. Então, ele era aquele que precedia, né? Quando ele aparecia, então, ele precedia a hora que o sol ia se pôr, ia dormir. Claro, montado em um camelo, porque camelo é aquele também que domina a mudança brusca de temperatura e que, portanto, pode caminhar muito bem à noite. Existem locais que vivem camelos, né? Lá no deserto da Mongólia, por exemplo, que neva a noite, que a noite fica menos de zero. E o camelo aguenta, gente. Então, o camelo é o mestre dos extremos. E, por isso, ele precede o sol, porque só é ele para aguentar o sol. Bem, no cristianismo, o camelo é citado diversas vezes, em diversos contextos diferentes. Por exemplo, no nascimento de Jesus Cristo, surgiram os três reis magos, que eram montados no quê, hein? Camelos, certo? Só assim para atravessar aquele deserto e trazer os presentes para o menino Jesus. Camelos também foram tidos, bem mais tarde, por Santo Agostinho como símbolos do próprio Cristo, que eles simbolizavam a humildade e a capacidade de Cristo de carregar nas costas os pecados da humanidade. Tamanha a resiliência dos camelos. Camelos também aparecem na história de São Cosmo e Damião, porque diz a lenda deles que eles gostariam de ser enterrados juntos após a morte e isso não estaria acontecendo, mas um camelo surgiu e falou e disse, era um camelo falante, e fez cumprir o desejo, então, de São Cosmo e Damião. Então, nós vemos que, apesar de Santo Agostinho ter ligado o camelo à humildade, a essa capacidade de suportar grandes cargas, e isso sim também está ligado a essa questão, toda essa questão simbólica, a gente não pode descartar, mas a gente tem um contexto dos três reis magos levando, presentes caríssimos, muito importantes, muito significativos para o menino Jesus, e estes presentes, eles só poderiam ser dados por pessoas que tinham muitas posses, certo? E, claro, você ter camelos significava que você era capaz de fazer essas caravanas e trazer essas riquezas de algum lugar, era capaz de fazer comércio. Além de tudo, os camelos para essa região, do Oriente Médio, do Nordeste da África, ali, ele era essencial para a vida, porque ele não era só um meio de transporte que permitia essa circulação de riquezas, mas ele, muitas vezes, era próprio alimento dessas pessoas, às vezes as pessoas só tinham camelo, às vezes as pessoas só tinham leite de camelo. Quando ficava muito frio à noite, porque no deserto faz muito frio à noite, as pessoas pegavam a lã do camelo bacteriano, que é aquele mais peludinho, e utilizavam para tecer roupas, tecer tapetes. Então, quem tinha camelo tinha riqueza, e é por isso que, até hoje, você escuta aquela história de que, quando você vai viajar para esses países, vai chegar uma hora que alguém vai oferecer camelos para casar com você. Isso é real, foi real por muitos anos, ainda é em regiões muito rurais, regiões afastadas, que, como dote da noiva, sejam oferecidos camelos. Então, as culturas árabes, as culturas semitas e as culturas cristãs dessa região, elas têm realmente essa herança de ligar o camelo à grande riqueza, à grande fertilidade. Veja, em Palmeira, ele era aquele que precedia o sol, sem o sol não existe vida nenhuma. Ele é o fogo da vida, o camelo, e ele lida com fogo, e ele lida com escassez, e ele dá comida quando tem escassez para as pessoas, então, camelo é riqueza. Também, dentro da tradição cabalística judaica, que é o misticismo judaico, nós temos o Zohar, que é uma coleção de escritos muito importante, que data mais ou menos ali do século XIII, que vai tratar de questões importantíssimas, como, por exemplo, a cosmologia, a cosmogonia, questões da alma, questões do que são pecados, enfim, questões importantíssimas. E também, de acordo com o livro A Vesta, que é um livro sagrado para os persas, então, de acordo com estes dois escritos, existiriam camelos alados, semelhantes a dragões, que teriam também partes de serpente, que guardariam o paraíso terrestre. Então, veja como o camelo era importante para eles e era símbolo de uma grande resistência. Então, não bastava ser dragão, tinha que ser camelo, tá? Porque para aguentar aquele calor todo, para não deixar ninguém entrar, para realmente guardar algo que é muito importante. Então, vamos misturar o camelo, que não é assim tão bravo, com o dragão, que vai dar certo. No Cazaquistão, nós temos para muitas culturas que o camelo é um animal totêmico, ou seja, ele é um animal que representa uma força muito importante para certos clãs, para certas famílias, assim como nós temos também animais totêmicos aqui para diversas sociedades das Américas, né? Nós temos, a gente conhece mais esse termo, quando a gente pensa nos índios que habitam a América do Norte, né? Esses indígenas do clã do coiote, do clã do urso, né? A gente ouve mais falar sobre isso, mas seria algo, de fato, bastante parecido, né? Então, o camelo para esses povos teria este status, ele é tido como um animal sagrado, então não se pode matar um camelo simplesmente porque se está com fome, você tem que ter um bom motivo, existem séries de restrições para que você mate um camelo, sim, isso é possível, eles se alimentam de camelo, mas é todo um conjunto de tabus que deve ser respeitado, porque esse animal, ele é muito respeitado, ele é um animal sagrado. Uma pessoa, em certas sociedades, não pode nunca matar mais do que três camelos em uma situação, seja ela qual for, também existem vários tabus em relação a isso. Os camelos são aqueles que, em muitas sociedades, carregam o corpo dos falecidos, né? Para o local onde eles serão sepultados, porque é essa honra ser carregada por esse camelo, né? Por esse animal que suporta tantas coisas na vida, né? E que agora está te levando também nas costas para a morada final, então, do seu corpo. Existem sociedades que respeitam, por exemplo, quando o camelo está bebendo água, eles não chegam perto, porque esse também é o momento sagrado do camelo. Enfim, existem muitas lendas e um folclore riquíssimo no Cazaquistão com o camelo. Disse ainda no Cazaquistão que o camelo, ele possui todas as partes de animais, dos 12 animais que compõem o horóscopo chinês. Então, ele teria orelhas do rato, ele teria o pescoço de um dragão, porque ele seria o amálgama da força de todos esses animais. E ele não estaria, o motivo dele não estar no horóscopo chinês, seria ali uma briga, algo que o rato teria feito, né? Porque houve uma corrida que um imperador celeste promoveu para nomear cada um desses signos, né? Nesses 12 signos, e então os animais participaram dessa corrida e foram os primeiros que chegaram, foram então sendo dados seus nomes para os meses, né? E o camelo não teria conseguido chegar, porque rolou alguma treta ali com o rato. Na região da Mongólia, nós temos também uma lenda bastante parecida que envolve o horóscopo chinês, o camelo e o rato, né? Então, nessa versão da Mongólia, a divindade que estava nomeando os meses, conforme o horóscopo, né? Já tinha escolhido os animais, já tinha escolhido 11 animais, faltava um só, e ele estava em dúvida se ele escolheria o camelo ou se ele escolheria o rato, né? Então, foi decidido ali que o camelo e o rato teriam uma disputa e que o primeiro a ver os raios do sol seria aquele que nomearia o último mês do horóscopo chinês, né? Então, o rato e o camelo ficaram lá esperando o sol nascer e o rato, um esperto, subiu na corcova do camelo, ficou muito mais alto e foi o primeiro a receber os raios de sol, né? Na cabeça do sol que estava nascendo por detrás de uma montanha. E aí, o camelo ficou muito bravo, tentou matar o rato, pisotear esse rato, mas o rato se escondeu embaixo de uma pilha de cinzas. Então, se diz na Mongólia que é por isso, né? Que hoje, quando um camelo vê uma pilha de cinzas, ele fica muito bravo e tenta pisotear essas cinzas. Eu confesso que eu não encontrei na literatura que eu estudei se esse hábito realmente é real, mas, enfim, ele está no mito. Na Índia, na região do Rajastham, os camelos são, até hoje, um importantíssimo meio de transporte para essas pessoas e são considerados nessa região, assim como as vacas são consideradas pelos hindus no restante da Índia. Ou seja, são animais sagrados. Acreditava-se que o próprio deus Shiva teria criado uma casta de pessoas que seriam as pessoas que são responsáveis pela criação dos camelos. Então, o camelo é realmente um personagem muito importante nessa região da Índia, tanto que é comum que nessa região da Índia, o deus Hanuman, que é o deus macaco, que é um deus muito importante para a religião hindu, seja retratado, montado num camelo. Os deuses hindus, eles são divindades que montam outros animais. Na sua iconografia, nós vemos muitas vezes as divindades, diversas divindades, cada uma montando um animal. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Esse animal que essas divindades montam, eles representam uma qualidade que essa divindade está trazendo, ou um poder sobre aquela animalidade em especial. Então, o deus Hanuman, que é um deus que é muito poderoso, que pode voar, que pode fazer, enfim, vários feitos incríveis. Mesmo assim, nessa região, ele aparece montando um camelo. Nós também temos nessa região uma divindade que é chamada Pabuji, que é o deus protetor dos camelos, protetor das caravanas. Na sua mitologia, ele tem histórias de como ele utilizou esses camelos em casamento, inclusive, como presente, etc. Então, esse é um deus que protegeria os camelos nessa região como um todo. E também nós temos a divindade Momai Ma, que é uma divindade feminina também dessa região do Rajashtão, que aparece com um camelo. Então, a montada dela, essa montada divina dela, o animal que a leva pelo universo, que a traz para a terra, seria um camelo. Existe uma posição de ioga, que é chamada posição do camelo. Eu vou deixar aqui escrito para vocês. E acredita-se que esta posição em especial tenha sido inspirada em um mito hindu, que é o mito do sábio Vishwamitra. Então, o Vishwamitra era um sábio que praticava ioga, que praticava meditação, que tinha uma vida muito austera, com muitas práticas voltadas para a espiritualidade, porque ele era totalmente voltado a atingir a iluminação naquela encarnação. Então, um dia, o Vishwamitra estava meditando no deserto e percebeu que estava com muita sede e não havia água próximo. E ele não queria parar a sua meditação. Então, surgiram demônios para tentá-lo. E ele estava ali no deserto, estava muito quente, ele já não estava raciocinando muito bem. E os demônios falaram para ele, olha, vem comigo, eu vou te levar para um oásis. E ele foi. Quando ele chegou nesse oásis e bebeu dessa água, ele foi transformado em um camelo, porque a água estava amaldiçoada por estes seres. E aí ele percebeu o que tinha acontecido. Mas mesmo ele tendo virado um camelo, ele não desistiu. E ele continuou meditando em sua nova forma animal, porque camelos não desistem de nada, nada para um camelo, não é mesmo? E ele então conseguiu, com todas essas meditações, em um dado momento reverter essa maldição e voltar à sua forma humana. Então, disse que essa posição do camelo na yoga, ela traz fortalecimento da nossa coluna, das nossas costas, e ela também é muito boa para o sistema digestivo e para o sistema respiratório. Claro que uma posição chamada camelo vai ser boa para as nossas costas. O camelo é aquele que carrega os fardos mais inimagináveis do mundo animal, pelo menos dos mamíferos a gente pode dizer isso. E é aquele que é o símbolo da resistência e da flexibilidade também, porque ele, em qualquer coisa que estiver ali, ele se adapta, ele dá um jeito, ele come qualquer coisa, ele come planta espinhuda, ele come corda, ele come cesta se precisar. Ele fica sem beber água se precisar. Ele se adapta a mudanças de temperatura absurdas. Ele é muito flexível, além de tudo. Ele tem essa inteligência natural, essa inteligência biológica. Para terminar aqui, vou trazer uma curiosidade para vocês, que é a palavra camelô, que muitas pessoas acham que vem do camelo, justamente pelo camelo ser aquele que trabalha tanto, debaixo de sol, que topa qualquer coisa. Então, camelar, inclusive, em português, virou sinônimo de você andar no sol, sem parar, de trabalhar, de aguentar tudo. Então, por isso, pensa-se que a palavra camelô vem de camelo, mas, na verdade, ela não vem de camelo, ela vem da palavra árabe camelat, que é aquele vendedor de tecidos, que trabalha nas feiras. Então, por isso, a palavra camelô, ela vem, então, dessa pessoa, né? Desse profissional que trabalhava em feiras, em barraquinhas, vendendo seus tecidos. Espero que vocês tenham gostado e que a força gigantesca do camelo esteja com vocês. Tchau. 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 Tchau.